E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, eu trago pra vocês uma atualização da Jump Festa 2021 onde foi divulgado a lista de jogos que vão estar no painel de Naruto e Boruto, aquele painel misterioso e eu diria até que o mistério aumentou porque o Naruto Storm 4 vai sim aparecer no evento o que isso pode significar, a gente vai discutir aqui e destrinchar as últimas informações mas antes de mais nada, só recapitulando, Jump Festa é um evento anual tradicional no Japão focado em franquias da Jump então Dragon Ball, Naruto, One Piece, Boruto e outras franquias acabam participando do evento de alguma maneira ele vai ter tanto uma apresentação de anime e obras relacionadas como mangás como também a parte de jogos de videogame, e essa parte está sendo dividida em duas atrações principais a primeira que é chamada de entretenimento, que é amusement em inglês e a segunda que é um painel público que a gente já comentou no canal mas sobre as outras atrações confirmadas, como Dragon Ball FighterZ, Jump Force já tem vídeo no canal, então é só clicar no card que vai estar tudo lá certinho mas essa atração do primeiro painel de Naruto e Boruto, o que a gente sabia até então é que ela traria as últimas informações dessas franquias, de jogos relacionados a elas mas a gente não tinha a lista completa e no site, lá na parte principal, temos uma imagem promocional não divulgar a lista dos jogos, o que é mais estranho, mas na imagem dá pra gente ver claramente Naruto Suboruto Shinobi Striker, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Roll do Tuboruto e Naruto Ninja Voltage e Ninja Tribes, que são games de mobile então eles dividiram console e mobile dentro da atração, que era até o que eu já estava esperando é uma lista curiosa por si só, e até foi confirmado que as transmissões da festividade serão públicas via YouTube mas no caso dessa atração, a gente ainda não tem o link, mas eles vão disponibilizar no site eventualmente o problema vai ser caso seja restrito ao Japão, que aparentemente, pelo menos na parte principal do evento você vai precisar morar no Japão pra verificar, ou então usar um VPN ali no seu navegador pra ter acesso ao conteúdo, mas a parte de jogos em si, eu não sei se vai ter essa restrição mas de qualquer forma, vocês serão atualizados no canal assim que novas informações saírem agora, falando sobre o que está divulgado oficialmente tem muita coisa que a gente pode especular primeiro, sobre o Storm 4, de longe é o que é mais curioso óbvio que todo o evento da Jump Fest, a gente tem alguns torneios envolvendo o jogo algumas coisas mais promocionais, ali, fanservice só que ele está dentro de um banner informacional a descrição da apresentação é que ela vai trazer as últimas informações então não vejo sentido de um jogo antigo, que não tem nada confirmado em termos de DLC de novidades, está numa apresentação de informação óbvio que é um evento japonês, eles podem colocar um torneio do nada uma gameplay do nada pra promover a versão de Nintendo Switch isso pode acontecer, mas dado que a versão de Switch saiu no início do ano a gente vai ter um banner de Jump Fest no final do ano eu acho estranho então assumindo que vai ser um conteúdo novo disponibilizado pro jogo eu vejo uma nova DLC, talvez os mesmos moldes da DLC de 2020 uma coisa talvez um pouco mais contida, ou algo maior ou então um Season Pass, um novo planejamento de DLCs para o jogo talvez uma Season 2 de conteúdos até porque até então a gente teve o primeiro Season Pass, DLC Roll to Boruto DLC 2020, e aí poderia ter uma nova temporada de planejamento maior o que faz muito sentido financeiramente porque a franquia teve um aumento de vendas no relatório fiscal e foi justamente naquele período de lançamento da DLC do Momoshiki e do Kinshiki da versão de Switch então eu creio que sim, a gente tem uma relação embora oficialmente a Bandai não tenha confirmado isso mas se aumentou do nada sem você ter qualquer tipo de lançamento grande da franquia eu acho que foi isso e fora que é um conteúdo que ele não demanda tanto investimento assim porque Momoshiki e Kinshiki já estavam no modo história e o que eles fizeram foi readaptar os movesets colocar ultimate jutsus nos personagens o que claro, demanda trabalho, demanda dinheiro mas não é um investimento de uma DLC completamente feita do zero ou muito menos de um jogo novo da franquia é completamente diferente mesmo assim você teve esses resultados bem interessantes mesmo o port do Switch, que é uma nova plataforma ele também está trabalhando com um reescalonamento uma readaptação de algo que já existia então imagina na perspectiva empresarial você ver um sucesso bom com algo que você não se esforçou tanto assim então pra mim faz muito sentido que eles vejam o potencial dentro do jogo e comecem a investir um pouco mais então eu vejo que o caminho de Season Pass de conteúdos novos faria bastante sentido fora que o jogo tem uma alta aceitação pelo público muita gente até hoje quer ver o Storm 5 embora a CyberConnect 2 já tenha batido o martelo de que esse é o último Storm que a gente não vai ver o novo jogo nessa linha mas óbvio que a Bandai costuma trabalhar muito com sucessores espirituais peguem lá o Tenkaichi 3, tem o Dragon Ball Raging Blast então você trabalha com uma ideia ali, uma linha de jogos muito parecida a gente poderia ver sim o sensor espiritual da Frank Storm o que eu acho que seria dinheiro na certa pra empresa porém, se é um jogo que está disponível na nova geração via retrocompatibilidade, já tem uma player base na geração atual é uma sacada até inteligente e se eles fossem pensar em Playstation 5, Xbox Series eles podem fazer um patch melhorando o jogo talvez uns 4K 30 frames ou 4K 60 frames como é nas versões de PC isso seria uma possibilidade ou ainda relançar o jogo fazendo versões propriamente da nova geração e até dando upgrade gratuito pra quem já tinha o jogo que é uma prática comum mas ao mesmo tempo eles conseguiram atrair um público maior porque você relançar o jogo dá muito mais visibilidade do que simplesmente lançar um patch que apenas a galera que já tinha o jogo acaba sabendo ele não tem realmente essa grande relevância como uma nova versão e é por isso que muitas empresas apostam em fazer isso em termos de marketing até porque por mais que o resultado seja o mesmo caso eles mexam apenas em resolução e frame rate ainda assim isso traz mais vendas isso traz mais relevância pro jogo então é um caminho que eles poderiam apostar mas no geral eu estou curioso pra saber o que vai rolar espero que de fato seja uma nova DLC um novo conteúdo para o jogo mas ao mesmo tempo eu não acho que isso vai anular futuros projetos da franquia é até o que poderia fazer sentido porque no caso Storm 4 você dá um suporte pra galera que gosta do Arena 3D, do jogo mais casual e ao mesmo tempo você pode criar um game competitivo como Dragon Ball FighterZ só que com a temática de Naruto ou até mesmo Naruto Action RPG isso dá possibilidades de agradar gêneros diferentes assim como Dragon Ball fez na geração atual trazendo jogos para a galera do competitivo que é o Fighters, o pessoal casual o Zenoverse e no caso aí da galera da exploração do modo história Dragon Ball Z e Kakaroto então você pode realmente agregar muitos públicos ao redor de uma licença que dá muito mais rentabilidade para a empresa mas enfim, sobre a Snobstriker então eu imagino que no caso dele a gente deve ver mais um anúncio de um personagem da Season 3 eu não vejo eles anunciando os dois que estão faltando mas apenas um personagem que vai ser legal porém né, pra evento poderia ter algo de maior impacto talvez o modo novo novos cenários mas sendo sincero não acho que vai ser o que vai acontecer porque eles estão bem acomodados com esse jogo até porque eles investem bastante nos personagens de gratuitos que é muito bom você não tem custo para pegar eles e também itens customizados só faltava realmente mexer na base do jogo mas na terceira temporada que eles não investem tanto assim obviamente tirando aquele modo de contra todos que foi colocado dentro do game eventualmente mas né, vamos ver aí vai saber se quando tiver uma Season 4 eles podem investir de alguma maneira só que na atual estou achando realmente difícil e em relação ao novo anúncio de jogo de Naruto dado a situação do Storm 4 eu acho mais difícil até porque seria um fluido de conteúdo desnecessário eles colocariam muita coisa relacionada à franquia dentro do evento mas né, dependendo de quando esse suposto novo jogo fosse disponibilizado até faria sentido anunciar ele junto com é um suporte ao Storm 4 e até lá eles conseguem construir um conteúdo né, pra justamente a galera se manter entretida até lá mas no mais pessoal é isso e só lembrando pra vocês que a apresentação vai ser no dia 19 de dezembro às meia-noite e 20 ou seja, do dia 18 para este dia 19 vou cobrir no canal caso a exibição seja pública já tem link para essa live que a gente vai fazer então é só clicar aqui na tela final e caso, claro você não seja inscrito aqui na Shag se inscreve pra não perder todas as informações de jogos de anime e jogos orientais em geral um grande abraço se cuidem e até mais pessoal fui!